Música Desde o início, o professor Elano, com toda a comissão, ele sempre colocou o atleta que está no campo. Eu concordo 100% com ele. O atleta tem que estar onde ele joga. E trabalhos intensos, ele sempre cobra muita intensidade de trabalho, então isso ajuda muito a condição física do atleta. Porque antigamente o cara ficava 15, 20 dias sem relar o pé na bola para depois começar o trabalho com bola. Hoje ainda não, já mudou muito. Desde o início, é trabalho com bola, já o treinador dando a cara dele para o time. É lógico, existe um trabalho ou outro, sem bola, para a gente já trabalhar justamente a parte física sim, mas o trabalho do Elano está sendo muito bem feito por toda a comissão, nos trabalhos técnicos e táticos. Música Copa Paulista, então nós sabemos já de todos como foi a carga deles anteriormente e para saber como vai ser posteriormente. Então, isso facilita muito o trabalho. Por mais que o grupo não está fechado ainda, tem jogadores que vão chegar para deixar ainda mais forte o elenco. E, lógico, esses atletas que vão estar chegando estão em competições, então na verdade eles vão chegar já com, entre aspas, com ritmo, para dar continuidade no trabalho aqui na Inter. A primeira avaliação que vai ser feita vai ser da fisioterapia, para ver se esse atleta vende o desgaste muscular da temporada anterior. Em cima disso, vamos fazer um trabalho de recovery em cima do atleta, entendeu? Que é mais a parte de recuperação mesmo. Mas desde o início, desde semana passada, desde a apresentação, nós temos reuniões periódicas na comissão para discutir como que foi o treino, se atendeu as nossas necessidades e discutir como que vai ser o próximo treino, montagem de treino, enfim. Tudo para ter um controle fidedigno dos treinos, dos atletas, de acordo com o que eles respondem para nós, justamente para isso, para evitar lesões. Mesmo porque, como eu falei, nós temos um tempo muito bom para a preparação. Fechamos uma parceria também com a fisioterapia, então uniu os nossos fisioterapeutas com a fisioterapia que foi fechada a parceria. Já fizemos algumas avaliações dos atletas e, a partir disso, nós vamos trabalhar em cima da dificuldade de cada atleta, da deficiência, na verdade, de cada atleta, entendeu? Cada atleta tem sua avaliação específica. Isso, nós fizemos avaliações de força, percentual de gordura, força, desequilíbrio musculares, que hoje em dia a gente vê que são os vilões da lesão, que os mais causadores das lesões musculares é exatamente o desequilíbrio muscular. A nossa função da preparação física e da fisioterapia, junto com o professor Romero também, que é o nosso fisiologista, nós temos essa função hoje que é muito importante dentro do futebol, que nos ajuda a controlar a carga de treino, é nós deixarmos os atletas aptos fisicamente para eles desenvolverem o que o treinador quer, dentro do modelo de jogo do treinador aqui no campo. Ah, o atleta é que está pronto para fazer o que o treinador pede, né? Então, é aí que nós entramos com trabalhos proprioceptivos, preventivos, trabalhos de força, né? Para atender as necessidades da equipe. A partir de dezembro, intensificar bem os trabalhos, jogos, treinos vão existir, para dar conjunto, para dar o máximo de conjunto com o elenco, né? E, com certeza, os trabalhos vão ficar mais intensos quando o mais próximo fica da competição, com certeza. E, com certeza, os trabalhos vão ficar mais intensos e, com certeza, os trabalhos vão ficar mais intensos e, com certeza, os trabalhos vão ficar mais intensos e, com certeza, os trabalhos vão ficar mais intensos